Você menina As lembranças são tão lindas Dos momentos que passamos A saudade bate forte no meu coração Olha menina Sinto falta de você ali Aquela vivenda e não tem graça Sem você nem o manequim Menina, dá vidro em mim Deixa eu ser teu manequim Pra você me fazer carinho E dar teu amor pra mim Menina, dá vidro em mim Vem me dar teu coração Juro te fazer feliz Eis meu amor Minha paixão Exclusividade Estúdio 3D Vou passando na calçada Olho para aquela loja Lembro quando eu conheci Você menina Dentro de uma vitrine Ajeitando o manequim Eu tremei quando você menina Olhou pra mim As lembranças são tão lindas Dos momentos que passamos A saudade bate forte no meu coração Olha menina Olha menina Sinto falta de você ali Aquela vitrine e não tem graça Sem você nem o manequim Menina Menina, dá vidro em mim Deixa eu ser teu manequim Pra você me fazer carinho E dar teu amor pra mim Menina, dá vidro em mim Vem me dar teu coração Juro te fazer feliz Juro te fazer feliz És meu amor Minha paixão Menina, dá vidro em mim Deixa eu ser teu manequim Pra você me fazer carinho E dar teu amor pra mim Menina, dá vidro em mim Menina, dá vidro em mim Vem me dar teu coração Vem me dar teu coração Juro te fazer feliz És meu amor Minha paixão És meu amor Minha paixão És meu amor Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Românticos Românticos São lindos Românticos São lindos Românticos E pirados Que choram Que choram Com baladas Que amam Sem vergonha E sem riso São lindos São lindos Com populares Que vivem Pelos pares E mesmo certos Vão pedir perdão Que passam a noite claro Conhecem um gosto raro E amar sem medo Que contraem E outra Desiluição Romântico É o Aspés Em extensão 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 Música Românticos são poucos, românticos são loucos, desvalhados Que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos, românticos são limpos e pirados Que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo São tipo populares, que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão Que passam a noite claro, conhecem um gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é o mais pés em extinção 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 Música Exclusividade Olha amor, quero me entregar todinho pra você Olha amor, és meu paraíso, és meu bem-querido Olha amor, o meu coração tem muito pra te dar Vem pra mim, que ao dia vim do Éden eu vou te levar Olha amor, quero me entregar todinho pra você Olha amor, é o mais pés em extinção Olha amor, o meu coração tem muito pra te dar Vem pra mim, que ao dia vim do Éden eu vou te levar Pra nos amar, nos entregar Desfrutar nossos desejos Na linda luz do luar Se entregar no longo beijo A noite é linda para nós Sem fronteiras para o amor A sua pele é macia como lã A sua boca tem o gosto da maçã Pois você, amor, é tudo pra mim És minha fruta do pecado, o amor sem fim A sua pele é macia como lã A sua boca tem o gosto da maçã Pois você, amor, é tudo pra mim És minha fruta do pecado, o amor sem fim Música Música Olha amor, quero me entregar todinho pra você Música Olha amor, és meu paraíso Música Olha amor, o meu coração tem muito pra te dar Música Vem pra mim, que ao dia vim do Éden eu vou te levar Música Pra nos amar, nos entregar Desfrutar nossos desejos Na linda luz do luar Te entregar o longo beijo A noite é linda para nós Sem fronteiras para o amor Música És minha fruta do pecado, o amor sem fim A sua pele é macia como lã A sua boca tem o gosto da maçã Pois você, amor, é tudo pra mim És minha fruta do pecado, o amor sem fim A sua pele é macia como lã A sua boca tem o gosto da maçã Pois você, amor, é tudo pra mim És minha fruta do pecado, o amor sem fim A sua pele é macia como lã A sua boca tem o gosto da maçã Pois você, amor, é tudo pra mim És minha fruta do pecado, o amor sem fim Música Música Ai o celular, eu sei pra você, meu velho Pode curtir Música Exclusividade, estúdio 3D Música Quando o inverno chegar Eu quero estar junto aqui Quando o inverno chegar Eu quero estar junto aqui Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Te amo Meu amor Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Cachorra Cachorra Hoje o céu está tão lindo Meu amor Hoje o céu está tão lindo Cachorra Hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar junto a ti O que é primavera Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cachorra Hoje o céu está tão lindo Cachorra 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 Meu amor Te amo Eu preciso de falar De encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de amar Te encontro ouvindo Estúdio 3D E diga nozões Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso de tocar E outra vez te ver sorrindo E acordar de um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia e domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Eu preciso de falar E falar De encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de amar De encontrar De encontrar De encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeou E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso de tocar Eu preciso de tocar E outra vez te ver sorrindo E acordar de um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia e domingo Mas de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Mas de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Mas de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Mas de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Meu coração Meu coração cultivo Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale o homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh yeah, yeah Baby Nossa relação acaba sempre assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar O meu fofinho faz Música Baby Nossa relação acaba sempre assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando Você vai chorando e eu fico sorrindo Eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh 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 E esse eu dedico ao meu amigo Ebi Glauco Lá do Mercadinho, mini prensa pra você, meu bem Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vê, sonhos que não vivem Hoje está sem tarde, e eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Na felicidade pra mim, é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra que convencer enfim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim, é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra que convencer enfim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem você E eu sem você fofinho, eu sem você Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu sem você, e não há você sem você Eu não sou ninguém sem você, e não há você Eu sou um amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela morte, em mim tanta tristeza Quem traga mais outra garrafa, que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver, outro homem em meu lugar Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Tu és o maior amor da minha vida Tu és uma estrela guiando meus passos Nas horas tristes, nas horas mortas, minha querida Tu és o maior amor da minha vida Enquanto existir lá no céu uma estrela brilhando Só no infinito, seu rosto queimou Tu serás a luz para iluminar o meu caminho Tu és o maior amor da minha vida Tu és a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu és a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus esses lábios, os teus lábios Meu desejo mataram São minhas tuas mãos, essas mãos Que as minhas mãos afagaram Eu sofro por ti, eu sofro por ti Te amo em segredo Te amo em segredo Adoro o teu porte divino E pela noite o divino A mim tu vieste Tenho ciúme do sol, do ar e do mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Que tu vieste Valeu, já Valeu, já Fala, meu senhor Valeu, já Obrigado Boneca de trapo Medaço da vida Que eu vivi perdida No bom barrolar Varrado de gente Que é inconsciente Tem canção com o prazer Vivi para pecar Como é que eu te quero Com todo o pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja E por ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua É fã das estrelas E a lua Que sai pelas noites Amanhece na rua Que a luta não sabe o que é O sol Boneca varia Que banha E atifícios Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Porque na minha vida Meu vício Eu não sei Como é que eu te quero Como é que eu te quero Com todo o pecado Com todo o pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Embora ele seja A prenúncia do mal Boneca noturna Que gosta da lua É fã das estrelas E a dor E sai pelas noites E sai pelas noites Amanhece na rua Que a luta não sabe o que é Pois só lá Boneca varia De banha E atifícios Eu quero pra mim Seu amor Só porque Aceito seus erros Pecados e vícios Porque na minha vida Meu vício Eu não sei Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu que perdia Eu te amo Aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração E às vezes Sentir Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes E às vezes Digo Eu te amo 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 Estúdio 3D E de gravações O coração São E essa eu dedico A minha amiga E fã Do romano Número 1 Dona Terezinha E a toda sua família Valeu Cabocla Cabocla Seu olhar Está me dizer Que você está me querendo Que você gosta de mim Cabocla Não me dou O meu coração Hoje você me quer E amanhã E amanhã Não quer mais não Não creio Mais em amor Nem amizade Vivo só Para a saudade Que o passado Me deixou A vida A vida Para mim Não vale nada Desde o dia Em que a malvada O coração Estrasou As vezes Me roubou Me roubou Depois Que ela Partiu Eu fiquei triste Nada mais Pra mim Existe Fiquei no mundo A pena E quando Eu penso Nela Oh grande Deus Eu sinto Nos olhos Meus Triste Lá 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 Olha aí Galerinho da Farsa Essa É pra você Cantar comigo Estúdio 3D E diga Deus Queria Que você Seja feliz E que não Venha Precisar Dos meus Carinhos Pode Seguir A sua vida E aventura Mais um Uma vez Não sei se vou Ficar sozinho Não tem problema Dessa vez Não vou chorar Porque a vida Me ensinou A não sofrer Daqui a pouco Eu também Vou procurar Um novo amor Que me esqueço De você Já ouvi tempo Que eu chorava Por amor E não dormia Esperando Ele chegar A solidão A solidão Aumentava Minha dor Eu só usava Sem poder Desabafar Mas hoje em dia Eu estou Eu estou Modificado Meu coração Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me quiser Tem que ser Somente meu Mas aprendeu Mas hoje em dia Mas hoje em dia Eu estou Quem me enganado Quem me quiser Tem que ser Somente meu Eu estou E essa É só fácil Vou tomar uma É só meu filho Essa é pra você Exclusividade Exclusiva 3D E diga a sua Não Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso Escrever Que sofri Faça-me Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez o vejamos Talvez o vejamos Vida compreida Na estrada Aloncada Aloncada Faço a procura De alguém Na procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe Na volta Que encontre No mesmo Loco Quero mandar um abraço Pra o meu amigo Mando é o Rami Lá do Palhação da Serra O cheiro no coração Meu bem Lá do Palhação da Serra Aloncada Aloncada Parto a procura De alguém Na procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe Na volta Que encontre No mesmo Lugar Vou indo Caminhando Sem saber Sem saber Onde chegar Quem sabe Na volta Que encontre No mesmo Lugar Lugar E essa vai Pra o meu amigo Pio Lá do Santo Antônio O famoso Pio Pé de Ferro Pra você e toda a sua família Pio Essa é pra vocês Exclusividade Estúdio 3B Quando a saudade Bater Em minha porta Diga pra ela Que Eu já saí Meu coração Não espera Ele não chora Por ela Ele não chora Ele não chora Por ela Vai Saudade Diz Que sou Feliz Vai Diz que estou Numa boa Eu estou Rindo à toa Vai Saudade Vai 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 Diz que estou Numa boa Eu estou Rindo à toa Vai Saudade Vai Bom abraço Pra toda a galera Que frequenta Restaurante do Bar do Mil Restaurante E Bar do Mil Aqui no São Antônio Um cheiro no coração de vocês Valeu Que romântico Vai Vai Diz que estou Numa boa Eu estou Rindo à toa Vai Saudade Vai 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 Diz que estou Numa boa Eu estou Rindo à toa Vai Saudade Vai Saudade Vai Vai Tchau Olha aqui Acabou de chegar Meu irmão Meu Marquinho Esse é meu irmão do coração Marcos dos teclados Canta pra mim Meu velho Eu tive um amor Amor tão bonito Amor Daqueles que matam Sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi Foi bonito Demais Mas eu estou Sozinho Fui rico de amor E hoje estou Tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Com os amores Naqueles que matam O sabor de pecado Meu ex-amor É nóis Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Cheio do romântico Fui rico de amor Cheio do romântico Os teclados Estou tão só Exclusividade Estúdio 3D Um estandar de amor Um champanhol luar Um romance lindo Um arroz, um jardim Que já desabrochou Forte e viva de um grande amor E a mulher que eu amo Se sente ansiosa Pra sentir os carinhos meus Tão carente em querer Se envolver em meus braços E se fazer mulher Um estandar de amor Uma estranda de amor Um champanhol luar Um romance lindo Um arroz, um jardim Que já desabrochou Forte e viva de um grande amor E a mulher que eu amo Se sente ansiosa Se sente ansiosa Pra sentir os carinhos meus Tão carente em querer Se envolver em meus braços E se fazer mulher Aí eu te pego Te amasso Levo pro meu quarto Te enjo de amor Te faço feliz Minha fêmea Te amada Rolando gemendo Entre o cobertor Aí eu te pego Te amasso Levo pro meu quarto Te enjo de amor Te faço feliz Minha fêmea E amada Rolando gemendo Entre o cobertor Exclusividade Estúdio 3D Um estranda de amor Um champanhol luar Um romance lindo Um arroz, um jardim Que já desabrochou Forte e viva de um grande amor E a mulher que eu amo Se sente ansiosa Pra sentir os carinhos meus Tão carente em querer Se envolver em meus braços E se fazer mulher E se fazer mulher Aí eu te pego Te amasso Levo pro meu quarto Te enjo de amor E faço feliz Minha fêmea E amada Rolando gemendo Rolando gemendo Entre o cobertor Aí eu te pego Te amasso Levo pro meu quarto Te enjo de amor Te faço feliz Música Música Música